Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline e esse é o canal Little Dollhouse e hoje a gente vai conversar sobre o sensacional Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa Bom, Grande Sertão Veredas foi publicado em 1956 o Guimarães Rosa era um autor mineiro que foi diplomata e que conhecia eram muitas línguas, era uma pessoa de inteligência bem pronunciada e tinha um domínio de grandes idiomas eu li esse livro com a intenção de participar do fórum entre contas e vírgulas, mas eu acabei não dando conta do prazo e eu vou explicar porquê esse é um romance que conta a vida do Jagunço Riobaldo então fala um pouquinho da sua infância e também de como ele virou Jagunço é um livro narrado pelo próprio Riobaldo, já idoso, ele conta a sua história para um outro interlocutor que a gente não sabe quem é, uma pessoa que ele trata respeitosamente e ele vai contando então de como aconteceu para ele entrar na vida do Jagunço desse período, né, do seu cotidiano, enfim, algumas questões filosóficas que o perturbavam e do seu relacionamento com um outro Jagunço que era muito amigo seu, que é o de Adorim bom, esse livro ele é narrado numa prosa incrível é uma prosa poética, mas que também reúne regionalismos reúne arcaísmos neologismos, ou seja, muita criação de palavras aqui que é um uso muito inusitado da língua portuguesa, com flexões inusitadas, flexões que não são, que não existem, né, e... e é uma língua que ela meio que tenta recriar o sertão, né não é um regionalismo puri simples do tipo uma linguagem que tenta repetir a língua do Jagunço, a coloquialidade, não é só isso ela é uma língua que tenta recriar o sertão e nessa ideia de recriar o sertão, eu diria que o Limeira de Rosa com esse romance estava querendo que a gente tivesse ideia do que era a vida do Jagunço do Riobaldo então é um romance que tenta dar essa sensação, emular essa vida de Jagunço no sertão, que é um lugar árido, muitas vezes inóspito, onde nada acontece de repente acontece um monte de coisa, tem uma palha entre grupos de Jagunços rivais, né então assim, é um romance que do ponto de vista do ritmo é um tanto errático, né ele não tem muito... ele engata em alguns momentos, em outros ele é mais lento um pouquinho e isso certamente contribuiu para a minha lentidão na leitura, né porque é um livro em que, do início principalmente, não acontece muita coisa e por conta também dessa linguagem, né, porque você de fato se habitua a ela depois de um certo tempo mas eu não queria perder, porque é uma coisa tão bonita, né, tão primorosa que o Limeira de Rosa Cria que eu optei por ler o livro muito devagar, eu passei meses no livro, então eu lia às vezes dez páginas por dia e às vezes eu escolhia cinco, então às vezes eu não lia nada, então eu gostei de degustar esse livro bem lentamente para tentar perder o mínimo possível dele é um livro, como eu estou falando aqui, sobre Jagunço, sobre Sertão mas ele não é um livro simples de regionalismo, né a gente tem uma fase de romances regionalistas, né, na literatura brasileira e esse romance é até posterior a essa fase mas é um romance que vai tratar muitas questões universais mas ele toma o Jagunço e o Sertão como, a partir deles pensar o universal então é até uma frase do próprio romance, né, o Sertão é o mundo, né, então muitas questões aqui estão sendo discutidas pelo Rio Ubaldo mas que não são questões típicas do Sertão então ele está sempre retornando para certas questões, por exemplo, a existência de Deus e do Diabo e esse é um romance sobre paradoxos, né, um romance sobre amiguidade, sobre essa contraditoriedade então, por exemplo, o Rio Ubaldo, ele está sempre dividido entre a razão e a fé então essa dúvida sobre a existência de Deus e do Diabo é um negócio que consome muito ele ele também tem uma relação, essa relação que ele tem com o outro Jagunço, o Diadorim é uma relação meio de alma gêmeas, né, então eles são... há uma relação amorosa que não se concretiza, mas ele também quer se casar com a Otacília, né, o sonho porque muitas vezes o Rio Ubaldo fica falando, é, eu vou largar a Jagunçagem, eu vou me casar, eu vou ter família, não sei o quê então tem essa contraditoriedade da Otacília e do Diadorim e tem essa oposição também do vida de Jagunço, largar a vida de Jagunço inclusive o Rio Ubaldo, ele está sempre envolto com questões, né, com uma situação de acabar com a Jagunçagem também ele é Jagunço, mas ele também tem... enfim, fica sempre essa divisão, essa ambiguidade e uma outra questão que ele sempre retorna é a da... vulnerabilidade, né, da vida, do perigo de viver então ele está sempre falando que viver é muito perigoso ele sempre volta para essa frase, porque viver é um negócio muito perigoso então ele está sempre... ele está falando dessa vulnerabilidade das pessoas desse perigo de uma certa forma de sertão, né, do homem no sertão então dessa exposição do homem às intempéries, inclusive nesse romance à natureza ela tem sempre essa... essa coisa de avisar, né, de presságio, né de que quando ela está para acontecer alguma coisa ruim, né, fique alerta mas o Rio Ubaldo, ele tem essa coisa de que está sempre meio que amecendo o destino, né então ele sempre volta, né, para essa questão também é muito interessante o que o Marajosa faz aqui, porque apesar de ele estar falando de Jagunços e de sertão o romance é muito sensível, ele é muito sensível, ele é muito delicado o Rio Ubaldo está sempre pensando em amor, né, em questões às vezes familiares, de fidelidade, né e a relação, o que ele sente pelo Diadorim, né, é uma coisa muito complexa e que perturba muito ele também mas a maneira que ele usa para falar, né, do que ele sente pelo Diadorim esse livro tem passagem, assim, de chorar de lindas, assim é até por isso, eu não me arrependo um pouco de ter lido esse livro muito devagar que é amor a felicidade quer passar a maior parte do ano, né, com o livro disso mas é uma coisa muito interessante que o Guimarães consegue de colocar tanta delicadeza num ambiente tão árido, né então, por exemplo, nessa passagem, ele diz e eu, mal de não me consentir em nenhum afirmar mais docemente coisas que são feias eu me esquecia de tudo, num espairecer de contentamento deixava de pensar mas sucedia uma duvidação, ranço de desgosto eu versava aquilo em redondos e quadrados, só que o coração meu podia mais, o corpo não traslada mas muito sabe, adivinha se não entende perto de muita água, tudo é feliz tem uma outra passagem que ele diz coração, isto é, esses pormenores todos foi um esclaro, o amor já de si é algum arrependimento abracei Diadorim como as asas de todos os pássaros nossa, não é muito poético, gente? isso é muito lindo tem um momento em que ele diz assim eu sei quem ama é sempre muito escravo mas não obedece nunca de verdade enfim, gente um livro maravilhoso e assim, ele é um livro emocionante porque ele vai tratar de traição ele vai tratar de da fidelidade também ele tem reviravolvos ele tem revelações e o que é o final desse livro? ele tem luta, né? então também vai ter a briga lá entre os grupos de alunço mas o final desse livro é que você fica assim se fofreu sabe? não tem como não ser apaixonado depois eu fui até ver a série eu falei não tem que ver a minha série que eu já estou com saudade entendeu? e assim, eu recomendo muito, muito, muito é aquilo você vai ter um esforço vai demandar um esforço mas você vai ser premiado no final sabe porque é um livro primoroso sim, uma obra de gênio bom, fica a dica aí de um romance incrível espero que vocês tenham gostado beijo grande e até o próximo vídeo tchau